Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos cortar e costurar mais uma peça comigo hoje. Hoje blusa de mão comprido, vou fazer algumas porque está frio e é ótima nesse inverno, fica todo mundo elegante. Passo a passo para iniciante, hoje o modelinho é bem simples, você vai pegar uma peça sua, a gente vai cortar e costurar PMG e GG e se gostou já deixa um like, compartilha, comente e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Gente, não quer dizer que eu não vá fazer mais casaco porque eu pretendo fazer de menino que eu quero fazer um unissex na realidade, mas pretendo sim fazer. A blusa, o modelo de hoje, tem alguns babados, se você quiser mais simples, vai tirando os babados e fazendo tudo mais sobre, tá? Pega uma peça sua, a gente corta e costura ou uma base que você tenha, é só usar também, vai igual. A costura é muito pouca e eu vou fazer tudo simplificado, tudo bem basiquinho para que você possa cortar e costurar comigo. Então vamos na mesa, cortar e costurar? Aqui está o meu tecido, ele é um pouco transparente, eu acho que eu vou usar o forrinho na parte da frente, aqui eu vou dobrar, tá? Você tem seu tecido, você dobra, isso aqui é um musseline, tá bom? Como ele é clarinho, então ele fica mais fino ainda quando é claro, fica mais transparente. Com o tecido dobrado, pegue uma peça sua ou um molde, uma base que você já tem aí e use, tá? Não precisa ser uma peça, pode ser a sua base mesmo e só fazer. Essa aqui é uma blusa que eu tenho, que eu gosto muito desse decote dela aqui. Eu sempre corto com uma rosinha porque ela dá super certo, mas não quero dizer que você não possa usar outras peças. contanto que você vista e veja, você gostou, tá bem, tá soltinho, você gosta da cava, você gosta do ombro, aí sim você usa. Caso contrário, use sempre uma que já dá certo cortar por ela, tá? Dobra e alfineta porque esse aqui, por exemplo, é liso, aí não sai do lugar, sabe? Se você alfinetar, já deixa certinho, aí não há erro de corte. Pronto, estou aqui na parte da frente. Coloca na dobra, tá? Aqui minha dobra. Pouquinho. Eu gosto desse ombro. Esse decote também tá bom. É lisinho, tá? Pra iniciante, você vai observar que é bem lisinho. Aí você usa muita pedrinha, gente. Eu tenho pedrinhas aqui, deixa eu pegar. E vai colocando, tá? Que aí fica no lugar e não sai. Então, não tem essa dificuldade aí. Ah, é liso, é ruim de cortar pedrinha. É a solução. Você arruma e coloca na posição correta. Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui eu corto também. E essa aqui, ela é bastante comprida. Eu vou deixá-la um pouquinho mais curta. Que eu acho que fica melhor. Pronto. Corta com um de mais de costura. Aqui pra barrinha. Eu deixo dois. Aqui você marca com giz ou corta direto, tá? Eu prefiro passar o giz. Marco aqui em cima. Pronto. Aqui tem queda de ombro. É, a queda de ombro dela é bem pouco. Então, eu vou só passar reto. Que aí já fica com mais de costura. Marco bem o cantinho, tá? Da... Do meu... Dessa golinha. Nessa golinha é uma golinha nó. Essa blusinha eu já fiz aqui no canal, tá, gente? Ela é lindinha. Ela tem um nozinho aqui na frente. Olha. A golinha embutida. Bem interessante mesmo essa blusinha. Eu gosto muito dela. Aqui ela tem uma abertura na frente. E essa abertura eu vou aumentar mais os dois dedos. Aqui. Eu acho que fica bom. Aí vocês querem saber... Quanto que é depois da... Da curva aqui do decote. Vai ficar... Deixa eu ver aqui. Uns 13. Acho que daqui, ó. Bem na curva. 13. Eu estou deixando, tá? Mas aí vai de você. Quer mais decote? Faz mais decote. Não quer? Não faça. Mas não vai ficar decote, né? Eu vou colocar um detalhe aqui. Então, eu marquei aqui. Onde eu vou cortar. E aqui eu faço essa curva, ó. Tá vendo? Como que eu faço a curva? Ela... Essa curva vem aqui, né? Então, eu vou colocando a mão. Fazendo esta curva. Que eu gosto muito dessa... Esse decote é muito bom. Pronto. E aqui é onde eu vou... Até onde eu vou cortar aqui. Aí eu posso tirar e terminar de cortar. Tome cuidado pra não tirar do lugar o tecido, tá? Deixa ele sempre certinho. Volta com a pedrinha. É assim que se corta o tecido liso. Tá sempre fazendo com que ele fique no lugar. Aqui tem uns pontinhos, você não tá vendo? Eu vou reforçar, ó. Entendo? Tá dando pra ver agora, né? Então, eu já tinha marcado aqui onde está o decote. Deixa eu reforçar também. E aí eu vou cortar. A cava com um de mais de costura. O ombro não. O ombro eu já deixei... Com mais de costura, né? Aqui, ó. Pode cortar em cima. Porque vai ter queda de ombro. Por isso que eu já corto... Em cima. Aqui eu volto. Uma coisa também que você pode fazer... Quando estiver cortando, ó. Já alfineta. Você ainda vai mexer no decote, né? Então, é bom alfinetar só pra ela... Ficar já quietinha ali. Aí, aqui sim. Com mais de costura. Pronto. Aí, aqui eu faço a abertura que eu falei. Eu... Deixa eu ver se eu faço agora. Eu faço depois. Eu posso fazer depois essa abertura. Eu vou dar a preferência de fazer depois. Mas, vou deixar aqui, ó. Marcado. Até onde eu vou... Eu vou abrir. Tá bom? Prontinho. Eu vou alfinetar. Eu vou alfinetar porque eu vou usar pra cortar em cima de um forrinho. Já que o meu é... Muito transparente. Aí, você pode fazer um tecido mais grosso. Quando você tem o tecido fino. Ou fazer fino igual ele mesmo. Outro musseline. Ele é fininho também. Mas, se eu pegar ele e já colocar... Ele já fica um pouquinho mais grosso. Não vai ficar totalmente sem transparência. Mas, já fica um pouquinho mais escondido. Peças, né? Que a gente usar por baixo. Então, eu vou colocar esse aqui. Mas, pode colocar um forro mais de malha. Sabe? Aquele mais. O nosso aí... Assim, não fica sem transparência nenhuma. Mas, eu vou fazer com aquele ali. Que eu acho que já fica bom pra mim. Dobre de novo e corta a parte de costa. Aqui, eu tirei um pouco, né? Deixa eu tirar o alfinete aqui pra eu dobrar. Agora, eu te concentra. Agora, eu vou fazer com esse aqui. Mas, eu vou tratar a dê-lista para te conectar. Vou copiar a cava. Agora, aqui no ombro, para ficar queda de ombro, eu vou subir dois a mais, tá? Aqui, eu copio o nosso decote da parte costa. Aqui, ele vem até aqui, marco aqui, aí eu retiro e faço a curvinha. Assim, que aí eu já só sigo. Que eu sigo os pontinhos que eu fiz, né? Corto com mais de costura. Ó, aqui deu uma bolinha, deixa eu tirar aqui. Vou colocar o alfinete, porque eu também vou cortar com ele o forro. Esse forrinho eu vou colocar só frente e costa, tá? Não vou colocar em manga, não. É só frente e costa. Só para usar top ou sutiã e não aparecer muito. Agora, eu vou tirar as mangas. Fazer ela mais larguinha. Dobrei uma vez e outra vez. Deixa eu ver a largura que vai ficar aqui. Acho que aquele restante, ele dá para me fazer o que eu quero, né? Quero fazer um babadinho. Para pôr aqui e acrescentar um pouco mais. É opcional, tá? Depois eu mostro. Aqui a minha manga, deixa eu mostrar a largura, né? Deixa eu pegar uma fita que fica melhor para vocês. A largura que está aqui dobrada duas vezes. Ficou com vinte e seis. Esse vinte e seis é porque eu vou deixar franzidinho na parte da barra. Essa daqui, ó, ela tem também franzido. Vendo como ela é larguinha? É muito bonitinha, só que ela é três quartos. Então, eu vou fazer mais comprida. Vim aqui, ó, na dobra, tá bom? Dobra aqui, ó. Porque aqui está aonde a gente jogou. E a dobra das duas, das duas, tá aqui, ó. Então, das duas mangas. Lado, costa, tá? Vou mostrar um pouco mais. Vem aqui, ó, bem na dobra, vou posicionar. Aqui não vai interferir, porque eu gosto só dessa parte aqui. Aqui é três quartos, eu vou lá embaixo mesmo. Então, pode deixar ela soltinha aqui, porque a gente vai abrir com a fita. O que vale é essa parte aqui, que é da manga. Da manga da taxa da capa. Aí, você vai tirar o comprimento do seu braço, né? O meu, geralmente, é sessenta. Eu acho que eu vou fazer com sessenta mesmo, porque vai ficar fofinho. Ó, daqui aqui, eu já coloco. Deixa eu pegar a logista aqui. Bem, se é sessenta até aqui, eu vou aumentar mais um pouquinho pra ficar mais aqui, ó. É como é babadinha, eu quero que ela fique mais aqui, ó, no ossinho. De um lado e do outro aqui. Então, vou aumentar uns cinco. Vou fazer sessenta e cinco. Aqui, aqui, aqui. Aqui tá bom. Sessenta e cinco mais um, para a barra. Pronto. Então, aqui. É o comprimento que eu quero. Aí, você vai vir. Tá vendo aqui onde está a cava? Eu vou... Riscar. Só essa parte aqui, eu vou deixar igual. Até aqui, o restante eu vou abrir. Aqui, ó. Tá vendo? A partir daqui, tipo, a largura da sua mão, ó. Aí, eu vou partindo. Abrindo, ó. Eu não vou fazer reto. Vou abrir. Por isso que eu deixei esse espaço. Ok? Pontilha. Aí, eu sigo aqui. E vou cortar. Aqui, eu já vou desenhar a cava. Nossa, esse giz é tão transparente que eu não consigo ver ele. Aqui, eu vou marcar a cava das costas. Ó, eu ponho a mão e faço o pontinho. Aí, eu sigo aqui os pontinhos. Aí, corta com a margem de costura, tá? Aqui, eu vou deixar uma a mais, por mais de segurança, que eu tinha deixado só um, né? Eu vou deixar mais uma a mais de segurança, caso fique mais apertadinha. Eu não quero que fique tão apertadinha, só um pouco. Essa da minha blusa é bem legal. Eu gosto dela. Aqui, ó, se ficar bico na parte onde costura, aí você retira. Eu gosto de retirar mais quando eu tô costurando. Quando eu tô costurando, se ficar biquinho, a gente dá aquele cortezinho, tá? Pronto. Tem duas. Você vai abrir. E aí, você tem cava só costa, né? Aqui é cava costa. Aí, um, você escolhe aqui. Cava frente. Entra dois. Faz um risco aqui. E aí, você corta. Curvando até aqui. E curvando até na parte de cima. Observa se está certinho aqui, tá? Aqui tá bom. Ó, vem um fininho. Entra dois. E subo. Terminando em nada. Bem fininho. Assim. Olha que graça que fica. E marca, tá, gente? Marca. Isso aí é muito importante. Frente. Marca. As duas, ó. Um lado e o outro. Pronto. Esta aqui já está prontinha pro que eu vou fazer. Aí, depois eu vejo se eu vou fazer mais algum detalhe nela. Dá pra fazer várias coisas com essa manga. Eu vou ver ainda se eu vou colocar mais ou se eu vou deixar só com babadinho mesmo. Aí, vamos agora, essa parte eu vou deixar essa parte aqui que já tá inteirinha. Vou fazer uma fita. Essa fita é opcional. Depois eu mostro pra vocês. Então, eu vou dobrar aqui. Vou tirar. Deixa eu ver quanto que eu vou tirar aqui. Acho que vai dar pra fazer bastante franzido. Só com essa largura aqui. Deixa eu ver quanto que tem. Você faça bastante, tá? Eu vou fazer ele inteiro, esse aqui. Tem uns 70. E aí, eu vou cortar pra ficar com 5. Deixa eu ver. 5 é muito ou 4? Ah, vou fazer com 10 aqui. 10 de largura. Aí, você diz pra que esse pedaço? Esse pedaço é pra gola, tá? Pode ser mais ou menos. Não precisa ser tudo isso, não. É porque eu vou... Eu gosto de deixar sobrar. Porque aí, quando eu fizer os meus franzidos aqui, ou plissadinhos, ele vai ficar bastante. Então, eu acho que esse tanto tá bom. Agora, a gente vai fazer a nossa gola para costurar. Deixa eu mostrar. Eu poderia fazer retinho, mas eu não vou fazer reto, não. Vou fazer um pouco mais de curva. Deixa eu ver onde que eu tiro esse. Deixa eu tirar aqui. Você vai, ó. Dobra, ok? Pode fazer reto? Pode. Mas, se fizer muito reto e colocar o babado, quando você colocar lá, ele tem uma tendência a ficar meio caído a agulinha, tá? Então, como eu quero ela mais chapadinha, a gente vai fazer uma curva pouquinho, bem suave, bem leve. Mas, tem que fazer essa curvinha para caimento, tá, gente? Fica mais encaixadinho no seu pescoço. Se precisar... Vou tirar aqui nessa aqui, que eu já tenho... O real tamanho. Aqui, ó. Na gola, tá? Você mede aí a sua golinha que você tenha, o seu decote, ou mede no seu pescoço mesmo. Aqui, no meu caso, tá com 19. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho que já vai dar. Só pra eu mostrar como que eu vou cortar. Aqui, ó. Está dobrado, né? Vou cortar aqui ao meio. Essa é uma gola para iniciante. Não é o ideal. O ideal seria todos os cálculos e fazer aquela gola mais com a base mesmo. Mas, se o iniciante quer fazer essa golinha, assim vai bem. E você consegue fazer, tá? Dois pedacinhos de tecido, você vai vir aqui. Dobrar de novo. Pronto. Aí, você mediu aí a metade do seu decote, você vai colocar aqui. Observe, tá? Aqui, ó. Na dobra. Aí, você vem. Não tá reto. Não faça reto. Você vai curvar um pouquinho, olha. Esta mão aqui que tá curvando. Essa aqui tá parada, tá bom? Vem. Sobe um pouquinho mais. Para aqui. Parou aqui. Aí, você vai fazer essa curva. Quanto você sobe? Mais ou menos 3 centímetros, tá? Ó, parei aqui, pontilhio e vou fazendo, ó, a curva da fita. Faça isso que sua gola vai ficar bem encaixadinha. Deixa eu riscar aqui pra ficar bem forte. Que aí, vocês enxergam. Tá vendo aí? Olha aqui, ó. A curvinha. E fica assim, ok? Agora, daqui pra cá, você aumenta 3, tá? Aumenta 3. Pronto. Aumentou 3. Seguindo essa curva, ó. Aumentei 3. E aí, se você tiver uma régua, deixa eu ver, pega uma réguinha e encosta nessa curvinha, ó. Quando você encosta, ó, você tem que fazer assim, não é? Então, você faz. Ah, tá vendo? Aí, fica certinho. Só põe uma régua. Aí, você vem aqui e corta. Ó, certifique-se que tá bem no lugar. Porque essa... Esse tecido, ele sai do lugar. Eu esqueci de alfinetar. É bom alfinetar. Eu vou alfinetar agora. Que aí, eu sei que na hora que eu cortar, ele não vai sair. Tô alfinetando. Pronto. Agora, eu vou e corto aqui. Eu devia até ter cortado um pouco maior, que aí eu deixava um pouquinho mais de mais de costura. Aqui vai ficar bem pouquinho mais de costura. Mas, tá, tá bem grande, então, vai encaixar certinho. Aqui, eu corto. Aqui tá bom. Aí, a largura que você vai fazer... Deixa eu ver. Se eu quero, eu acho que com três, mais ou menos, três e meio. Eu vou fazer uma largura de cinco e meio, tá? Eu vou fazer cinco e meio. Esse meio é importante. Pra não ficar tão fininho. Senão, ele acaba ficando muito fino. Aí, é ruim de costurar. Cinco e meio. Cinco e meio. Cinco e meio. E aí, é ruim de costurar. Cinco e meio. Pronto. Olha que gracinha que fica. E isso aqui, gente, fica maravilhoso com essa curvinha aqui. Então, você já pode até marcar o meio com giz. Cadê? Tem duas aqui, ó. E fica assim. Ó, quando você abrir, pode dar um biquinho aqui. Se der um biquinho aqui, é que na hora de cortar... E como ele é liso, ele pode dar esse biquinho. Aí, você tira. Mas, é bem suave, olha. Quase nada. Tá vendo? E faz uma diferença. Fica maravilhoso. Agora, você já tem a golinha, né? Essa golinha vai ser fechada na parte da frente. E a gente vai precisar de alguns detalhes. Aí, eu mostro pra vocês. Agora, eu vou pegar esse tecido aqui. E vou cortar a frente de novo, né? Cadê a frente? Eu deixei até o alfementado aqui em algum lugar. Tá aqui. Vou colocar... Vou colocar e cortar a parte costa e a parte frente apenas isso. Ok? O forrinho eu vou cortar uns 4 centímetros a menos. Pra não fazer a barra inteira. Que fica mais difícil também pra todo mundo. Unir, que pode ficar enrugado. Então, é melhor deixar a barra solta, tá? Pra as meninas iniciante. Fica bem melhor. Se você estiver fazendo aí também com o forro... O forro mais curto é melhor. Corta igual. Agora que eu já cortei, vamos começar a costura. Fechando a blusinha. Que é bem simples de fazer. Aqui eu vou abrir. Se você não estiver fazendo com o forro, já não se preocupe com o forro, tá? Então, coloca aqui, ó. O forrinho junto. Tudo junto. E também a parte costa. Parte costa você coloca aqui. Ombro com ombro. E também o forrinho por cima. E aqui a maneira mais fácil costurar, fazer acabamento. E quem já tem um pouquinho mais de experiência, pode fazer embutido. Costura e faz acabamento. Ok. Pra iniciante. Quem quer um pouquinho mais... É... Com acabamento melhor, a gente vai fazer assim. Tira esse aqui. Fica só esse aqui, os três. Ó, tá vendo? Frente... Ó, costa, frente e o forrinho. Aí eu venho com esse... Esse parte costa aqui, venho aqui pra este lado. Aí deste lado aqui eu seguro aqui, ó. Tá vendo? Ó, estou segurando. E vai todo pra lá. Ó, puxei. Agora costura. Aí ele fica com acabamento bom. Vou colocar aqui e alfinetar. Agora é só costurar. Uma costura só. Pronto, aqui eu já costurei os dois. Aí você desavece aqui e o ombro já está com acabamento. Ó, aqui é o direito. Pronto. E aqui o avesso. Olha como fica com acabamento. Tá vendo? Por isso que dessa forma é melhor. Ou faz só costurando. Então, se você não entendeu, olha o vídeo. Volta e olha de novo que você vê o movimento. Aí você faz assim, embutido. E fica tão bonitinho, né? Costura limpa. Agora você vai... Aqui... Vira aqui no avesso. Que você vai fazer uma barrinha na parte do forrinho. Se você estiver fazendo forrinho. Aqui uma barrinha do lado e do outro também você faz a barrinha, tá? Porque aí depois sim você costura. Pode usar a linha branca, mas eu vou aqui fazer com a mesma linha. Pra dar sequência. Mas... Pra ficar bem bonitinho mesmo é bom trocar a linha, tá? Se for fazer pra presente, pra outra pessoa, pra um cliente. Tem que colocar... Pronto. Fez barra aí nas duas. Aí você já vem aqui. Junta tudo. Também poderia fazer embutido, mas vamos fazer aqui o mais fácil. Quem já souber fazer embutido faz, que fica bonito. Costura francesa também. Mas para iniciante, junta tudo e costura. Que é mais fácil. Daí faz acabamento. Essa é a linha branca. Acaba de Tô. Está pronto. Tô. Tá. Tempo de Tempo de Tô. Zig-zag, overlock, até mesmo o viés fica bom, tá? Fecha o outro lado também. E costura, tá? Eu tenho mania de costurar assim, direto, mas iniciante, vocês alfineta, alinhava, junta tudo direitinho, aí sim vocês costuram. Aqui faz acabamento, depois que fizer acabamento, aí você já desavece aqui e já fica costurada a parte do corpinho. E aí, a gente vai colocar as mangas, fazer as mangas depois, a gente vai fazer aqui o nosso decote com a golinha. Eu não sei, eu posso fazer a manga e depois a gola, mas eu acho que eu vou fazer a gola, que assim fica menos tecido para trabalhar. Primeira coisa que a gente vai fazer, o detalhe aqui na frente, tá? Eu vou pegar um retalhinho que a gente vai precisar. Aqui, ó, você vai... Colocar ombro com ombro, tá vendo? Aqui as duas costuras e aqui a frente. Segura. E você vai vir aqui, ó, na marquinha. Lembra a marquinha que eu fiz? Tá aqui. E aí, você vai aqui na marquinha. Essa marquinha tem que fazer, tá? Que é pra deixar aqui certinho. Aí, aqui eu vou alfinetar pra mim e passar uma costurinha. Aqui, ó, você vinca aqui com a unha. Faz assim que aí fica a marquinha retinha. Aí, eu vou alfinetar aqui pra não sair do lugar. Porque eu tô usando forro, por isso que eu tenho que segurar. Outro lado, ó, alfineto. Tô com a mão aqui embaixo, ó, pra não pegar o tecido das costas. Pronto. Agora, eu posso abrir aqui. Agora que está alfinetado, aqui tá a marquinha do vínculo. Deixa eu passar. Bem aqui, ó. Aí, tá retinho, ó. E eu vou ter que passar uma costura pra segurar isso aqui. Como é essa costura? É só uma costura contornando aqui, que assim fica bem seguro. Ó, vem aqui, ó, bem longe. Bem longe do meio. Vou costurar aqui. Só pra segurar o tecido. Depois eu tiro essa costura, tá? Pode fazer aqui no ponto número 5, que fica fácil de tirar. Isso aqui é pra... É como se fosse um alinhavo. Se você quiser alinhavo, mas eu prefiro costurar mesmo. E não vai ficar marca de costura, não. É... Esse tecido aqui não fica, não, tá? Pronto, olha. Aqui está o meio, agora eu posso tirar o alfinete. Que não tem problema. Já aqui, eu já costurei. Agora, sim, eu posso fazer o corte aqui ao meio. Vendo? Já tem aqui a linha, eu vou cortar ao meio. Bem no vinco. Antes de chegar no ponto, eu deixo 1 cm antes. Ó, vou parar. Parei. Aí, aqui, eu vou fazer um corte. Na lateral, para cá. E para cá. Bem pouquinho, tá? Ó. Aqui, pra cá. E para o outro lado. Pronto. Tá vendo aí? Só esse corte. Fez esse cortezinho aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto. Agora, a gente vai pegar um retalhinho, uma tirinha. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Você só vem aqui. Isso aqui é uma maneira de fazer. Tem várias outras maneiras. Essa aqui é uma que eu acho bem fácil para todo mundo. Você vai vir aqui. Ela é como se fosse uma costura de punho. Punho de camisa. Vem aqui embaixo. Aqui. Segura. E vem aqui na máquina. Tá dando pra ver direitinho aí, né? Deixa eu afastar um pouco mais aqui. Costura bem na beirinha aqui. Um pé de máquina. Só um... Argonhinha do pé. Aí eu venho aqui, ó. Costuro. Venho até esse cantinho. Deixa eu fazer um zoom aqui pra ver aqui, ó. Mais perto. Tá vendo? Tem esses cantinhos aqui, né? Então, eu vou passar bem na beirinha de cada cantinho. Venho. Bem pertinho, ó. Cadê o restante aqui, ó? Aí eu venho aqui. E vou costurando. Passando no cantinho. Vai bem devagar. Pra você ter certeza que está passando ali. Não precisa correr, tá? Vai devagar. Aqui é retinho, então, você já vai. Pronto, olha. Passei aqui, ó. Bem nos cantinhos. Tá vendo? Tá dando pra ver aí como está. Passou no cantinho. Agora, eu dou um pique aqui. Onde tá o cantinho. Ó, eu dou um pique no tecido que passou. Fez isso. Pega. Volta aqui, né? No decote. Ó. Está costurado embaixo. Então, você vai puxar aqui pra cima. Puxou pra cima, né? Agora, você vem aqui bem no meio. Vai dobrar aqui. Bem na beirinha. E vai colocar aqui em cima dessa costura que a gente acabou de fazer. Coloca aqui a alfineta. A alfineta aqui. Agora sim, a gente vai dobrar em cima da costura que a gente fez. Dobrou, dobrou. Aqui. E vai passar bem na beirinha, costurando todo ele. Esse aqui é bom com a linha no mesmo tom. Então, essa linha aqui não é tão parecida. Eu gosto quando tem uma linha bem parecida mesmo. Mas aí, era pra ser um tom a menos que esse. Mas eu não tinha esse. Acho que foi o mais clarinho. Então, ficou esse mesmo, tá? Ó, vem aqui bem na beirinha. Você pode alfinetar tudo, alinhavar, pra dar certinho, tá? Ó. Pronto, aqui eu vou cortar o excesso. Essa pontinha aqui também. Aí, eu volto aqui. Vou tirar esse alfinete. Aí, fica assim. Aqui, ó. Está costurado. Agora, a gente vai... A gente já pode tirar essa linha aqui. Deixa eu pegar aqui um descosturador aqui. Aí, é só puxar essa linha. Só fica aqui até fazer a costura mesmo. O ponto número cinco serve muito para alinhavo, tá? Quem tem assim muita... Acho que vai dar muito trabalho fazer alinhavo com linha e agulha. Faz com o ponto número cinco. É prático. Rapidinho, ó. Você tira, ó. Pronto, já ficou limpinho. Só pra segurar. Agora, aqui, a gente vai fazer igual um punho, né? Quando a gente faz aquele punho mais simples. Alfineto aqui. Alfineto aqui. Já aqui, colocando aqui. Um em cima do outro, ó. Tá vendo aqui? Desse lado. É bom ir a ferro, tá? Passar antes no ferro. Eu acho tão mais prático ir no ferro. Mas, eu vou aqui direto pra aproveitar a gravação. Pronto. Fez isso. Você empurra aqui pra dentro. Deixa eu virar aqui. Segura aqui, ó. Aí, você empurra aqui pra dentro. Olha, vai sair aqui fora. Você vem aqui. E faz um biquinho aqui, tá vendo? Vai empurrando, empurrando, até ele chegar aqui certinho, ó. Quando você ver que o biquinho está no meinho, aqui, ó. Tiver no meio, ele já tá bom. Legal é passar, tá? Antes de costurar, pra ver se realmente está certinho. No caso aqui, eu vou segurar. Aí, se você não quiser passar, você alinhava. E aqui na pontinha também. Aí, aqui, eu vou costurar o biquinho. Costurar e prender. Venho aqui, vou pôr debaixo. Ó, agora que dobrou, ficou bem no meinho, aí você alfineta a pontinha aqui, ó. Aí, depois que você pode alinhavar ou costurar já direto. Então, eu vou aqui, já passar a costura. Eu vou colocar a agulha bem na costura aqui. E aí, aí, eu já vou costurando aqui direto. Ó, tô rodando aqui com a mão, nem estou indo rodando direto, porque como eu não estou usando o alinhavo... Põe aqui bem na pontinha, para e volta. Para garantir que fique mais certinho. Empurra direitinho aqui. Empurrando aqui com um negocinho de ponta, que é melhor. Pronto, aqui tá bom. Aí, eu vou aqui com a mão, rodando bem devagar, bem na beirinha. Ó, aí, eu paro, terminei aqui o lado, daí eu volto. Aí, eu passo uma costura reta aqui. Pra ficar bem rebatida, ó. Tá vendo? Bem reta até esta beira aqui. O outro lado. Daí, eu vou para em cima da linha. Roda. E aí, você pode passar mais uma vez, pra ficar bem firme, tá? Vou passar mais uma vez, só. Bem em cima da costura que você fez. Pronto. Ai, consegui. Eu poderia passar mais uma, não vou passar, não. Aqui está ótimo. Corta aqui embaixo. Aí, fica assim, olha que gracinha que fica. Tá dando pra ver direitinho, né, gente? Eu abri mais aqui. Aqui, ó. Dá pra ver tadinho. Aí, aqui você passa. Que fica bem, bem arrumadinho. Bem certinho. E aí, fica, né? Desse formato aqui. Ai, que bonitinho que fica. Aí, fica assim, ó. Fica com... Dá pra ver o forrinho, né? E aí, a gente pode colocar já a golinha. Aqui, como tem duas costuras, se a costura ficar aparecendo muito, você pode até tirar, sabe? Aquela costura de baixo. Mas, aqui, no caso, não apareceu muito, não. É só passar, que ele vai ficar bem assentadinho. Então, agora, a gente pode fazer a nossa gola. A gola, cadê ela? Está aqui. A nossa golinha... Lembra que eu tirei uma tirinha, né? Pra gente franzir. E aqui, a golinha. Antes de costurar a golinha, temos que fazer aqui. Aqui. Você vai pegar aqui, ó. Você nem precisa costurar essa parte aqui. Só dobra. Coloca aqui pra dentro. E aí, você pode franzir ou fazer... Preçado. Oxe, eu não tô mostrando, né? Só dobra aqui. Eu vou dobrar aqui. Uns três centímetros pra dentro. E aí, eu dobro assim. Se quiser, costura. Mas, nem há necessidade. Aí, aqui, você vai franzir ou fazer plissadinhos. Que é dobrar, dobrar e ir costurando. Tá vendo? Assim, e ir costurando. No caso aqui, eu vou fazer franzido. O outro que eu fiz é assim, né? Um em cima do outro. Fica interessante? Fica. Mas, acho que agora eu vou fazer franzido. Que eu acho que pra iniciante é melhor franzido. Você não tem que ficar medindo o plissado. Então, vamos fazer franzidinho. Tá bom? Então, ponto número cinco e costura no meio. Pra gente poder franzir. Até que caiba na gola. Pronto. Agora, a gente vai puxar. Até franzir tudo. Eu vou puxar até o meio aqui. Deixa eu marcar aqui com giz. O meio. Puxo de um lado e depois do outro. Que assim eu distribuo... Bem o... A parte do tecido. O ruim é que começa a desfiar. Mas, essa aqui é a melhor maneira, tá? Porque senão, depois dá tudo errado. Fica muito franzido num canto. Menos no outro. Fica bem estranho. Então, aqui vai ficar certinho. Pertinho. Vou puxar um pouco mais pra cá. Pronto. Agora, você vem bem na beirinha. E aí, você costura definitivamente. Para que fique bem franzido. Agora, eu vou mudar o ponto ali. E aí, sim, eu vou já firmar esse franzido que eu acabei de fazer. São duas costuras. E aí, sim, eu vou fazer. E aí, sim, eu vou fazer. Pronto. Aqui, ele descia pra caramba quando você tá fazendo franzido. Bom tirar. Quanto mais costura, mais firme ele fica. Eu vou passar mais um aqui embaixo. Deixa eu só ver se o tamanho tá bom, né? Ah, tá ótimo. Aí, aqui eu vou... Já costura aqui embaixo, bem na beirinha. Pra ficar mais firme. Feito com calma, com paciência. Depois, você vê o resultado. Você vai adorar. Deixa assim. Essa última costura do meio, a gente só tira depois que eu costurar ele todo. Deixa eu tirar aqui o desfiado. Que esse desfia, hein? Pronto. Aí, você vai pegar aqui a golinha, né? Cadê o outro pedaço? Tem que... Caiu. Aí, aqui tem a curva, né? É curvado assim. Então, o babado fica na parte de cima da curva, tá? Curvadinho e fica na parte de cima. Retira um... Eu não sei se eu vou colocar forrinho nesse. Seria até bom, né? Colocar um forrinho. Acho que eu vou ver se eu coloco forrinho. Porque ele tá muito fininho. Aí, eu venho aqui, ó. Viro em cima. E a gente vai costurar aqui. Todinho, tá? Até aqui. Dá até pra encolher um pouquinho mais. Aí... Pronto. Ó, a golinha também com forrinho. Pode até ser forrado dos dois lados. Mas, no caso aqui, vou forrar só um lado. Aí, eu coloco aqui, ó. Meio com meio. Um centímetro para fora. Porque a gente vai costurar, fechar, né? Então, fica um centímetro a mais aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu seguro aqui. Alfineto também. Aí, alfineto ele até o finalzinho. Aí, depois a gente costura, tá? Deixa eu já começar a costurar aqui. Pode costurar desse lado ou do outro. Deixa eu ver se eu vou do outro lado. Acho que eu vou nesse mesmo. Deixa eu ver se eu forrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, já fica costurado um lado e o outro. Aqui, ó, esse aqui vai ser o avesso, porque eu não forrei, ó, ele é transparentezinho. Então, é o melhor para fora este aqui. Fez isso, é bom passar, tá? Aqui a gente fecha a golinha, parte da frente, ó, não tem um centímetro. Aqui a gente vem e fecha. Já garantei que fica certo. Não deixa costurar o franzido. Corta aqui esse cantinho pra ajudar a desavessar. Ó, aí desavessa, ó, fica assim. Tá cheio de linha, eu vou retirar essa linha, tá, gente? De primeira, só tem que ver se tá certo. Aqui também, ó, vai, vai aqui, ó, fecha a ponta. Aí, desavessa aqui. Aí, agora, você vai no ferro, vai passar. Depois, eu vou tirar a linha, eu não vou tirar a linha agora, não. Então, aqui, ó, já fechei, fechei as pontinhas e desavessa e vai lá e passa o ferro, tá? Eu passei também. Não vou tirar a linha agora, vou tirar só depois. E aqui, fica dessa forma aqui. Quando você for cortar a sua gola, não esqueça de deixar sempre maior. Porque pode ocorrer da sua gola esgaçar alguma coisa e ficar maior do que a sua golinha. Então, se eu deixei três a mais, deixe cinco iniciante, deixe bastante, deixa sobrar. Porque é muito melhor sobrar do que faltar, tá? E depois é só cortar o excesso, tá? Então, faça isso, deixa mais do que eu deixei você iniciante. Porque o meu está certinho no tanto que eu fiz aqui, que é dois a mais, né? Eu deixei três a mais. Um, a gente costura e dois é pra encaixar aqui. Por isso, dá certo. Então, não deixe apenas três a mais. Coloque cinco a mais, tá? Assim, você tem margem de segurança. E também nas laterais, tá? Em vez de deixar um, deixa dois a mais. Para segurança, você iniciante que está começando na costura, é bom fazer isso. Então, vamos começar por aqui, ó. Depois que você fez, testou aqui, ouviu que encaixa o direitinho, tá certinho? Passou a ferro? Agora, vamos a aplicar. Aqui é o meio, eu já marquei, aqui é o meio. Já marquei, então, meio com meio. Você vai vir aqui, ó, eu vou... Colocar aqui pra trás. Vou segurar apenas uma parte, aqui. E começa a alfinetar daqui, tá? Sempre do meio, costa. É a melhor posição para começar. Porque assim você tem certeza que vai estar toda distribuída direitinho. Aí, eu venho este lado aqui e também faço essa parte e depois a outra. Apenas um lado, ó, só um lado. Encaixa bem certinho aqui. Aqui e alfineta. E aqui também. E aí, depois você alfineta todo ele, mas primeiro encaixa esses três pontos. Abre aqui. Pronto, todo ele. Eu vou já fazer direto, mas vocês alfinetam. E se possível, até alinhava, viu? E aí, depois eu vou enc延います. Ai... E aí, até alinhava. Todo ele. E aí, amiona. Ó, chega aqui no final. Eu puxo aqui, ó, já está costurado. Aí, aqui, você pode rebater ou fazer com linha e agulha para não aparecer costura. Isso é uma opção. Pespontar, você vem aqui e vai pespontar todinho. Que é dobrar aqui a parte de dentro, ó, tá vendo? Tá aberta aqui. Você vai vir, colocar aqui pra dentro. Ó, dobra em um. Um, dobra tudinho aqui e vai alfinetar isso aqui. A linha vai depois passar a costura, que é o chamado pesponto. Vou retirar toda essa costurinha aqui, ó, que eu coloquei. Para franzir. Ponto número cinco, ó, você só puxa, ó, tá vendo? É bem fácil. Vem aqui, puxa. Quebra lá e puxa. Pronto. Pronto. Pronto, tá? Então, você dobra aqui. Pode passar ferro antes também. Alfineta aqui. Aí, você alfineta. Bem na beirinha. E aí, vai alfinetando. Aí, aqui, em vez de começar da pontinha, você começa aqui, ó, deste ponto para baixo, aí você vira, que assim o ponto fica mais firme. Aí, segura aqui nos alfinetes ou alinhave, tá? Que fica bom também. Alinhavado. Aqui, eu vou segurar com a mão que eu vou tirar esse alfinete. Mas, o certo é se você tiver, você pode segurar com ele aqui ou com o furador, né? Que é esse aqui que eu geralmente uso. Ele é mais longo e deixa segurar firme, ó, tá vendo? Você segura firme. Aí, aqui, ó, você pode ir até com a mão pra não passar. Aí, volta. Não deixa soltar aqui. Tirou o alfinete. Não passa por cima, eu acho melhor não passar por cima. E aí, ó, eu acho melhor não passar por cima. Tem que ver aqui atrás se tá pegando. Aqui, ó, só tô um pequeno pontinho, mas o resto tá bem... Tá pegando em cima da golinha. Ai, não costure agora a máquina. Tem que ver aqui. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. Chego aqui bem no finalzinho, aí eu seguro com a agulha, levanto o pé e venho até aqui em cima. Olha aqui, essa pontinha aqui e vou... Corto e pronto. Já fiz. Aqui, ó, ficou bom. Aqui eu abri um pouquinho, deixa eu ver aqui o restante. Ó, o restante ficou bom. Qualquer linha que esteja aqui fora, você retira aqui, às vezes a linha lá de dentro, que salta, aí você tira pra não ficar aparecendo aqui. Aqui tem outra linha aqui, ó, bem... Bem no cantinho. Às vezes a linha salta pra fora, aí eu não gosto dessas linhas, tá? Ela aqui, puxa. Pronto. Aqui a gente vai passar e aí ela fica bem assentadinha, tá? Olha que graça que fica. Pesso contado eu acho mais difícil, eu preferia alinhavar mesmo com linha e agulha. Só que também pode não ficar muito bom, então é melhor todo mundo pegar e passar a costura que ainda tem linha. Tem que tirar todos os fiozinhos. Não gosto de linha aparecendo. Então, vou costurar. Olha que graça que fica, gente. É só passar, quando passar você vai ver. Aqui eu já passei, ó. Tá vendo essa parte? Eu passei, olha como fica batidinho. Então, tem que passar aqui também, tá? Pra ficar bom. E tira tudo que é pontinha de linha que você vê. É bom retirar tudinho. Que é pra costura ficar limpinha. Muito bem. Olha que gracinha aqui. Aí, aqui a gente vai colocar os nossos botões. Casinha de botões eu vou deixar abaixo ensinando como que se faz, tá? Vou fazer com três, né? Dois, três botõezinhos pequenos. Deixa eu ver. O que eu tenho aqui, na realidade, eu não tenho maior. Eu só tenho esse aqui que tem uma aparência. Esse mescladinho, olha que gracinha. Três desse, tá? O outro, nem sei onde tá, mas tá por aqui, ó. Então, eu vou fazer três casinhas de botões. Uma, duas e três. Vou deixar aqui já arrumadinho. Vou só alfinetar aqui. Vamos agora a nossa manga. Como fazer a nossa manga? Vamos pegar aqui. Você vai fazer o seguinte. Tem algumas formas de fazer. Você pode deixar assim, embanhar e deixar ela boca de sino, né? Que vai ficar uma boca de sino. Pode pegar, pôr o elastiquinho aqui, já franzir e deixar, que eu quero assim com babadinho. Ou pode embanhar aqui, colocar uma fitinha, franzir e colocar uma fitinha. Ou um elástico e ficar assim, ó, meio balanesinha. Então, essa manga dá essas possibilidades. Mas, eu vou fazer desta forma que é. Vou abrir aqui e vou colocar mais um pouquinho de babado aqui. Porque é minha opção. Caso contrário, não precisa, tá? Lembra daquele pedaço que eu tirei a mais? Eu cortei aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu não mostrei cortando. Mas, eu cortei essa tira aqui. Ela está dobrada. E ela é duas vezes a largura da manga, ó. A largura da manga é essa. Então, eu tenho duas vezes aqui, ó. A mais, tá vendo? Que está dobrada. Então, é duas vezes a mais. Largura, deixa eu ver a largura. Eu tirei com 11 de largura, tá? A largura é 11. Duas vezes maior. E o que eu vou fazer aqui é embanhar. Primeiro, o embanhado bem fininho. E do outro lado, eu vou fazer o embanhado com um de margem de costura. Aqui, ó. Eu vou embanhar bem fininho e deixar um espaço aqui de 8 milímetros. Não precisa ser um, não. Porque eu vou usar o elástico de meio centímetro. Que é esse aqui, ó. Meio centímetro o elástico. Então, é só você deixar uma canaleta aqui que caiba o seu elástico. Ah, é de um? Então, você faz de um. Ah, é um e meio, dois. Aí, você vai fazendo o maior ou o menor. Conforme o seu elástico. Mas aqui o elástico é de meio. Então, eu não preciso de tanto, não. Só um pouquinho. Aí, vou costurar. Deixando a largura com o elástico até o final. Eu estava gravando. Aí, parou de gravar. Eu desmanchei tudinho pra me poder mostrar o que eu estava fazendo. Então, aqui eu dobrei na largura do elástico. E aqui, dobrei bem fininho. Que é o embanhado da barra. Fez isso, você vai colocar o elástico aqui dentro. O elástico, você pega ele. Pega o fininho, tá? Que o fininho fica bem mais delicado. E mais fácil de costurar também. Coloca aqui no seu braço, ó. E deixa assim. No seu punho, ó. Deixa soltinho. Não precisa ficar apertado, não. Tá? Assim, suave. Corta aqui com mais de costura. E aí, você vai aplicar aqui dentro. Pega um grampo. E vai colocando aqui, ó. Eu já tô aqui com o meu. Que eu já tirei a medida. Tem um grampinho e tô puxando. Aqui na pontinha, ó. Já dei um pontinho aqui pra segurar. Assim, o elástico não vem. E aí, eu puxo. Estou fazendo de novo. Porque a outra eu já fiz. Já deixei ali preparado. Aí, você puxa aqui, ó. Arruma. Vem aqui na pontinha também. E dá uma costurinha pra ficar bem presa. E assim, não correr o risco de sair. Pronto. Tem que ficar de olho na câmera. Porque, às vezes, ela para de gravar. Aqui direitinho, ó. Deixa tudo certinho. Pronto. Aí, o que você vai fazer com isso aqui? Você vai aqui e embanhar. Tá? Antes de fechar, você embanha a sua barra. Aí, você vira aqui, ó. No direito. No lado direito. E você vai colocar aqui. Você vai fazer primeiro aqui, ó. A metade. Colocar aqui um alfinete na metade. Vê a metade aqui também. Pronto. A metade é aqui. Então, eu vou colocar em cima aqui, bem... Bem no meinho. Aqui, ó. Gente aqui, ó. Com a barra, tá? Barra com barra. Então, aqui é o meio. Então, eu posso já pôr o alfinete preso aqui. Pronto. Está no meio. Agora, você vai vir aqui até este ponto, ó. Vem, puxa. Depois, a gente costura, tá? Aqui, ó. Bem igualzinho. E aqui, você costura. Deixa eu vir aqui, ó. Barra com barra. Costura bem na beirinha, tá? E depois, a gente vai fechar. Aí, a costura não aparece. Bem aqui na pontinha do elástico. Dá pra... Retrocesso aqui. Pra ficar bem presinho. Aí, vai aqui, ó. No outro lado. Você vai puxar até a lateral. E também costurar. Essa aqui é uma forma de fazer que, quando você termina, aí, a barra já fica toda pronta. E este pedaço que eu estou colocando aqui é opcional. Senão, você faz com as opções que eu já falei anteriormente. Várias opções de terminar. Se você não gosta da manga, sim. Bem do flu. Que a minha eu queria assim mesmo, tá? Mas... Cheia de babadinho. Corta aqui esses... Esses fiapinhos aqui. Tá bom. Pronto. Aí, ficou assim. Agora, a gente só vai passar uma costura bem aqui, ó. Na beirinha. Prendendo. E já deixando pronto. Como que faz? Aqui no meio já está alfinetado. Então, eu venho aqui no meio, seguro, estico e vou passar a costura. E assim, você vai até o final. Tá dando pra ver aí, né? Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Aí, ó. Eu seguro aqui, ó. Puxo. Se ficar mais tecido, é só você dar umas franzidinhas aqui. Puxo. Ah, sim. Aqui, ó. Deixa eu explicar. Nem fiz o que é pra fazer. Você vem aqui e deixa a agulha lá. Lá no elástico, ó. Lá até o final, ó. Tá bem no final? Agora sim, você pode puxar. Tá vendo? Aí, se tiver muito tecido. Olha aqui a barra. Ó. A barra tá igual. Deixa aqui, ó. Vai batim, batim. Pronto. Tá igual. E aqui, você distribui. Pronto. E põe um pouquinho mais pra cá. Ó. Tá ótimo. Aí, eu vou pôr o dedo aqui e vou segurar. Ó. Segurei. Aí, eu venho guiando aqui na beirinha. Ó. Aí, quando ele vai enrugando, ó. Ele fica certinho. Então, nem precisa se preocupar se não tiver bem distribuído. Porque, quando ele enruga, já fica certo no lugar. Segura aqui. Olha se a barra aqui está correta. Aqui está bom. Aí, eu continuo. Deixa sempre a agulha enfiadinha aqui, tá? Senão, você vai puxar ele. Não vai segurar. Aqui, ó. Arruma aqui o babadinho. Olha a barra também. Se tá boa, tá boa. Ó, põe o dedo, tá? Pra segurar. Seguro firme. E aí, vou... Bem devagar. Coloca de novo. Sempre colocando a agulha. Porque a barra tá boa, já. Pronto. Aí, fica assim, ó. Já costuradinho. Quando você fechar, ele já fica com a barra pronta, ó. Porque já está embanhado. Quando você vira assim, ó. Não tem nenhum fiapinho. Não tem nada pra fazer acabamento. Que fica tudo embutido. E o elástico já está escondido. E aqui, ó. Fora, fica muito bonitinho. Tá vendo? É assim que eu queria. Aí, aqui, é só você virar no avesso, né? E passar a costura na lateral. Costurar até o final e fazer acabamento. Pode começar aqui, ó. Pra ficar... Pra dar mais certo. Começa do... Daqui do... Da barra. E vai até lá. Que fica bem melhor. Tá bom? Aqui no avesso. Daí, costura e faz acabamento. Pronto, ó. Aqui, já costurei. Já fiz acabamento. Agora, a gente vai... Aqui, aplicar... A manguinha. Vou tirar aqui o alfinete pra gente poder... Costurar lá por dentro. Segura no ombro. Sempre aqui, ó. Deixa deitadinho na queda de ombro, ó. Você já segura. Vai do outro lado. Sempre começa pelo ombro, tá? Pra manga dar certo. É aqui. Ah, você pode também fazer... É... Aquele... Embeber a manga, né? Vamos fazer isso? Eu já ensinei aqui, mas é sempre bom fazer... Pra quem está começando a costurar, passa... Passa uma costura aqui, ó. Em cima da... Nessa parte mais curvadinha aqui de cima, tá? É uma costurinha só. Vem pequenininha aqui. Ó, só essa curva aqui, ó. Vem... Pronto. Aí você puxa pra encaixar melhor. Não é franzir, só encolher. É só uma encolhida, não é um franzido, né? Não pode dar nenhum encolhido. A não ser que você queira deixar franzidinho lá em cima. Se você puxar, até fica mesmo com uma ruguinha. Pronto. Ó, ele fica assim, ó. Sem franzir, só encolhido. Aí você faz na outra também. E fica bom. Aí posiciona no ombro aqui de novo. Segura e alfineta. Aí alfineta aqui todo o contorno, tá? E aqui, ó, você coloca, é... Costura com costura. E aí você já consegue, ó, pegar e alfinetar. E aí passa a costura. Eu não estou alfinetando, mas alfineta aí, tá, gente? Quando você alfineta, fica tudo no lugar. E até alinhavar também. Quem estiver começando a costurar, é bom fazer isso. Ó, aqui, ó, já estou chegando. Já tá encaixadinho, sem sobra nenhuma. Ó. Costurou, faz acabamento, zigue-zague, viesse, overlock, como você preferir. Aí você desaveça aqui. Aí você vê aqui, ó, tá bom. Não deixa dar nem uma ruguinha, tá? Dá uma puxadinha, ver se dá certo aqui. Aqui dá uma pequena puxadinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo desfazer. Às vezes você puxa aqui que dá certo. É, é só passar, ó. Se vai passar, vai ficar bom. Aqui atrás tá bom. Tira as linhas, né? Que tem sempre umas linhas aqui. Aí, manga aplicada. Aí você vai, agora, como está tudo prontinho aqui, a gente só vai fazer a barra e aplicar os botões. Os botões, eu já mostrei aí como que faz no... Lá no vídeo tem, como você costura. Experimenta, tá? E vê se a barra tá boa. Se não está torta. No meu caso aqui, acho que tá bom. Dá pra você dobrar uma vez. Eu vou fazer fininha mesmo. Dobra uma vez, duas vezes e faz a sua barrinha. Dobra uma vez, duas vezes e faz a sua barrinha. Ó, gente, aqui, ó, terminei, ó, como ficou. Eu já fiz aqui as casinhas de botões e preguei aqui, ó, os botões. E fica assim. Quando você fecha a golinha, fica bem pezinha. Fica uma maravilha isso aqui. Fica lindo. Esta manga aqui é o glamour, sabe? Que fica super chique esse fluflu na manga. Se não gostar também, pode fazer só um elásticozinho, basiquinho, do jeitinho que eu... Dei a opção durante o vídeo, eu falei, como você pode também fazer, tá? Ela é simples, facinho de fazer. Ah, aqui na parte do decote, o meu pescoço, ele é bem fininho, né? Eu achei que ficou pequeno aqui. Dá pra fazer maior, tá? Eu não queria tão grande, mas também não queria tão pequeno. Eu acho que um pouquinho maior. Aí você vê aí. É que depois que abre, você tem que fechar, né? E eu não queria abrir muito. Acabou que ficou pequenininho, mas tudo bem. Aí, vou fazer rios e postar lá no Instagram, tá? Aí você vê o movimento da peça. Agora vem este detalhe, que é uma tirinha, tem 70 de comprimento. A largura aqui ficou com 4. Costura, desaversa, passa, ferro, bonitinho. É opcional, ok? É uma opção. Aí aqui, ó, deixa eu fechar aqui em cima. Tem 3 botões apenas, tá vendo? Podia até ser 4 se eu tivesse feito um pouquinho maior. Mas eu não fiz. Então, gente, me segue lá no Instagram. Vai lá no Instagram, que tá todas as peças. Eu uso e faço aquele mini vídeo. Aí você observa como fica no corpo, bem direitinho no movimento. Pega aqui a fitinha. Coloca aqui atrás, bem no meio. Aí ele vai vir aqui, ó, na frente. E cima do ombro, você vai dar uma pequena costurinha. Pode ser até com a linha e agulha, ou com a máquina mesmo. Você vem assim, ó, sobe, passa uma costura aqui, ó. Costura, costura, pronto. Já está preso. Aí vem do outro lado, passando pela parte do decote. Joga aqui no ombro, aí dá uma pequena costurinha. Olha que graça que fica aqui atrás, tá vendo? Aí ele vem e cai aqui, ó, na frente. Isso é um detalhe da peça que eu desenhei. Eu queria ela assim. Aí você diz, ai, Lucete, não quero esse monte de babado, nem laços, nem fluflu. Tira e deixa só a golinha. Mas, gente, eu digo, o charme é essas coisinhas a mais na peça, tá? Pra ficar diferente. Aí aqui você vem, pode dar o lacinho, pode dar o nozinho, um nozinho. Ou simplesmente deixa caidinho também, fica super elegante. E com esta manga aqui, então, fica mais chique ainda. Então, eu amei, eu vou usar assim, vou dar as duas costurinhas e já vai estar pronto, tá bom? Então, é isso. A blusa é simples, mas é facinha de fazer. E é rapidinho também. E lógico que eu costurei de uma maneira bem simplificada, para que você possa cortar e costurar comigo. E aí, gostou? Não esqueça de deixar seu like. E agora, espero o próximo vídeo, que eu também vou trazer umas blusinhas novas, né? Então, espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia até aqui. Paz e luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Muito bem. Tchau! 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 Tchau!